Agora a gente vai fazer a parte de baixo do olho, depois de tudo pronto a gente aplica o cílico X. Olha só, vamos fazer, já que a gente tá fazendo um olho mais marcante assim, vamos fazer a parte de baixo marcante também. Então vamos passar na linha d'água o lápis preto. Ah, Lu, mas meu olho é pequeno. Olha só, realmente, quando você passa o lápis preto lá na linha d'água, seu olho vai ficar mais assim, apertadinho, tá vendo? Só que, e quando você passa o branco, o branco vai dar continuidade aqui e ele vai parecer um pouquinho maior. Só que, você que tem olho pequeno, você não é obrigada a não usar lápis preto pro resto da vida. Você pode usar, desde que você faça um esfumado bem bonito pra que ele aumente, tá? Então não tem problema, ó. Passei o lápis preto na linha d'água todinha, mas com o olho de cima. Pode. Aí se quiser passar na linha d'água de cima também pode, igual a Marina tá fazendo. Eu tenho pavor, eu choro, então eu não vou fazer isso. Mas fica bem mais bonito o acabamento. Fica bem mais bonito o acabamento. E aí, olha só, com o mesmo lápis, eu vou pedir que vocês coloram lá do gatinho até o meio, mais ou menos, aqui, ó, pegando a raiz do cinto, deixa eu lá de cá pra você ver, ó. Do gatinho até o meio, pegando um pouquinho da pele e da raiz do cinto. Ó. Não vai fazer tão forte esse esfumado embaixo, não. Esse lápis que a gente tá usando é o da Ruby Rose, a prova d'água. Ele é muito bom, ele é muito pretinho, muito macio e é a prova d'água mesmo, então eu gostei bastante dele. Lembrando que o lápis, ele precisa ser selado por mais que ele seja a prova d'água. Se ele tá aqui na pele, quando ele... se o lápis dele é cremoso, uma hora ele vai derreter. E ele começa a descer. E a gente sela com a sombra pra esse lápis não descer e segurar ali a noite inteira. Só que antes de... Não, acho que tá bom. Depois a gente vai levando pro meio na hora de esfumar. Só que antes da gente selar com a sombra, a gente precisa esfumar esse lápis, porque ele tá marcadinho, tá vendo? E se a gente selar com ele marcado, a marcação não vai sumir nunca mais. Então a gente vai pegar o pincel 906 ou 907, que é uma acrilã, e vai fazer um movimento curtinho de vai e vem por todo o lápis. Aí, má, do meio pra dentro você pode ir trazendo. Tá? Que aí vai criando um degradê bonito aqui embaixo com o lápis, ó. Vem trazendo até o cantinho. Olha como é que já mudou. O esfumado pro sem esfumar. Isso. Dá pra você ajeitar. Igual a Mata falando que um lado, ela acha que ficou mais grosso. Só ajeitar e reforçar um pouquinho o lápis de um lado, não tem problema, tá? Tudo na maquiagem você vai corrigir. Isso. Aqui no meio, pode esfumar um pouquinho mais e ir trazendo, pra não ficar esse excesso, sabe? Vem trazendo, assim, ó, pra dentro, pra ficar uma coisa só, pra ficar bem homogênea, assim, essa parte de baixo. E aí, ó, eu dou uma passadinha no pincel, assim, na mão, pra limpar esse excesso de lápis. Saiu o excessinho? Isso. Aí, ó, eu vou pegar as sombras que a gente usou no côncavo. Pode ser o marrom escuro com o vinho. Primeiro, vamos selar esse lápis com a sombra marrom escuro, ó. E aí, Márcio, você vai depositando mesmo pra ela selar o preto e secar esse lápis preto, pra ele não borrar, ó. Vem depositando em toda extensão do lápis a sombra marrom. E aí, ó, eu vou pegar as sombra marrom. Isso. E aí, dá aquela passadinha na mão de novo e vamos pro vinho. O vinho, você vai vindo do marrom pra baixo, dando um movimento circular pra ele já ajeitar. Então, ó. Vem esse aqui, né? Esse, vem. Ó, do marrom pra baixo, fazendo um movimentozinho de esfumar já, ó, pra ajeitar e não ficar marcação. Você já cria um degradê aí embaixo, aumenta o olho um pouquinho com esse degradê. E dá aquela varredinha, se ficar algum pozinho indo além ali de onde tem que ir. Dá uma varredinha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.